Olha os seus caras, a garrafinha do cabeça de motor E pô, como é que tu consegue botar esse bonete a cabeça, uma cabeça desse tamanho? Ele teve que rasgar pra poder entrar nesse motor dele aí Não é por nada não, meninas, mas esse cara aqui é o último menino preto da terra que eu sairia Cabeça, preparado, deixa eu sair do meio Daí, do meio de campo, faz não, cabeça, vou ficar até paradinho aqui, faz não, pô, ele tem essa força toda não, você é só foba Preste atenção no lance, fosse tu não confiava, não, pô Respeite minha história, eu pego o gol de pênis, não vou pegar uma bola do meio do campo, do cabeça Já era nosso goleiro Foi escanteio, né? Seus caras não fosse acontecer